Diante da carta da Eletros que pediu a saída do Ginga dos televisores, o Gired vai discutir o tema Ging? Olha, a gente precisa esclarecer sobre esse tema que o Gired não tem competência para debater e decidir se o Ginga sai ou entra no PPB ou de uma forma mais ampla na política pública estabelecida pelo governo brasileiro. Então isso é importante porque a Eletros em sua carta pede para que o Ginga saia do PPB, saindo da obrigatoriedade com os benefícios do PPB de estar embarcado nas televisões. Essa é uma questão muito mais ampla que ultrapassa completamente as competências do Gired e o Gired não vai interferir nessa questão, isso vai ser discutido pelo governo. O que o Gired já decidiu inclusive é fazer uma revisão das características do conversor, características que a gente tinha uma avaliação de que estavam em alguns pontos excessivos impactando de uma forma no preço que não chegava de fato a ter um benefício real para os usuários. Então a gente tornou a configuração mais eficiente em termos de custo sem prejudicar o usuário, sem prejudicar a interatividade que está prevista no edital, que está prevista nas normas estabelecidas pelo Ministério e sem prejudicar, mais importante, as políticas públicas que estão em andamento. A gente tomou cuidado de fazer uma consulta formal aos ministérios que têm projetos envolvendo o Ginga, para saber se continuavam com a intenção de fazer essa, continuar desenvolvendo esses projetos. A resposta foi positiva, então a gente continuou com a estrutura básica que permite essa política pública ser implementada. É sempre importante destacar que o Gired não estabelece política pública relativa à interatividade, relativa ao governo eletrônico. De qualquer forma, a gente implementa a política de alguma forma estabelecida pelo governo brasileiro em outras esferas, na medida em que se encaixa ou não com as regras do edital. Então, é importante fazer esse esclarecimento para que não gere dúvidas em relação a quais são as competências do Gired, o que ele pode fazer e o que ele vai tratar. Então, objetivamente, a gente não vai tratar desse assunto. Esse assunto está sendo avaliado pelos órgãos competentes, Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Ministério de Indústria e Comércio Exterior. Então, é eles que devem fazer esse debate, não o Gired. No conversor, neste momento, o Gingacê está garantido? É, isso está garantido conforme já foi especificado. Desde o início a gente fez uma reespecificação, mas isso não foi alterado. O Gingacê continua nas caixinhas. E qual vai ser o tema? Qual é o ponto-chave hoje de discussão no Gired? Eu acho que o grande ponto, a gente está chegando no final de Brasília. A gente teve um processo de evolução, de discussão das pesquisas de Brasília. A gente está com um percentual bastante elevado em Brasília. Então, o percentual varia dependendo da forma de calcular entre 85% e 79%. E eu acho que esse é o grande ponto, a gente conseguir chegar dentro do Gired para Brasília e pacificar uma regra de cálculo de como o que vai entrar nesses critérios, que seja uma evolução do que foi em Rio Verde, mas que a gente consiga chegar nesse consenso, já que falta muito pouco tempo para o desligamento. Mas em qualquer dos cenários, o que a gente tem hoje é um cenário de conversão muito positivo em Brasília, o que é muito bom, que indica que a gente vai desligar sem problemas na data prevista. São as TVs que são hoje a discussão? A grande discussão é a forma de você identificar exatamente aquelas pessoas que, de forma mais adequada, as pessoas que têm a capacidade de receber. Então, tem desde as televisões de tela fina que tem ou não tem um conversor embutido, como eu capturo isso nos dados que eu tenho da pesquisa, e também os outros equipamentos necessários para a recepção como antena. Então, a mistura desses dados, como isso vai representar de forma mais fidedigna aquelas pessoas que, de fato, têm a condição de assistir à televisão digital. Esse aperfeiçoamento que a gente está fazendo em Rio Verde. A gente tinha um critério em Rio Verde, que era um critério bom, mas com mais dados de Brasília, a gente fez uma pesquisa com checagem de campo com técnicos que foram na casa das pessoas, que deram mais informações que são importantes para o processo. E com base nessas informações, a gente está debatendo. Existem pessoas que entendem de uma forma, existem pessoas que entendem de outra. A gente está trabalhando de forma bem efetiva para que a gente consiga ter um consenso nesse critério também, como todas as outras decisões diretas que a gente conseguiu chegar com todas com um consenso. Eu tenho certeza que a gente também vai conseguir nesse tema. A gente ainda tem um tempo aí, a gente precisa ter esse critério, sem dúvida, para a última reunião antes do desligamento de Brasília. E até lá a gente pode ter um tempo ainda para melhorar esse critério e ter um resultado que dê mais tranquilidade para todos os envolvidos. São Paulo vira o grande desafio? São Paulo, de fato, sempre foi o grande desafio, pela sua complexidade e pela sua importância econômica e social para o país inteiro. O grande Brasília já terá alguma visibilidade nacional, mas, sem dúvida, São Paulo é que será, de fato, o grande teste para a transição. Então, isso é importante porque a gente está considerando, tanto o Rio Verde quanto foi, de fato, escolhido como piloto, mas Brasília está funcionando também como um piloto para a gente ir para São Paulo. A gente tem consciência de que a complexidade de São Paulo não existe em Brasília, o que certamente vai trazer desafios a mais, mas a gente vai ter aprendizados importantes para a gente conseguir chegar bem em São Paulo e também fazer a conversão na data estipulada.